Primavera Eu me empreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você nem viu e eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu e eu chorei Você foi no verão vendaval de ilusão Foi temporal Foi o frio, o inverno, o amor mais eterno Nem o mar Eu te quis como a mãe, quero o filho A luz, quero o brilho Tão natural Teu amor, seu amor, o espinho, a flor Amor de carnaval Te amei demais Você nem viu e eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu e eu chorei E eu chorei Te amei demais Você nem viu e eu chorei Chorei Te amei demais Te amei demais Você sorriu e eu chorei Comigo assim Comigo assim Lala, lalala, lalala, lalala Lala, lalala, lalala Amém